Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou É que ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de prazer Basta uma hora de prazer Basta uma hora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer É vendedora de prazer E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer É assim não E aí Roberto Vai querer ou não vai? Assim uma hora eu não dou conta não Seu mamãe Cinco minutinhos né Às vezes O que você tá fazendo aqui hein Roberto? Hein? Roberto ela não é rapariga Eu te falei Ela é sim seu mamãe Rapariga sim Pro que? Porque ela faz Atividades sexuais remuneradas Quer dizer o que isso aí? É queiga Rapaz tu respeita Amor é alheia rapaz O quengo é tu Rapariga isso é vergonha Tu não vale nada Puto Te amar Onde se ganha o pão Não se come a carne É isso aí 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 É isso aí